Jogando um videogame esses dias, eu me deparei com um jogo que roubou muitas horas da minha vida. Esse jogo é You Suck at Parkin'. E uma das coisas que eu achei muito da hora nesse jogo, assim, muito estiloso, são os carrinhos que tem nele. E neste tutorial, usando o Blender, a gente vai fazer esse carrinho 3D aí, ó, no mesmo estilo do jogo. É isso. Vamos nessa. Aham, já estou com o meu Blender aberto aqui, espero que o seu Blender também esteja aberto. Quando você abre o Blender, inicialmente ele tem uma câmera, um cubo e uma luz. E a gente não vai usar nem essa luz, nem essa câmera. Então o que você faz? Fica nessa ferramenta aqui, ó. Se você clicar e segurar, você tem várias opções. Eu gosto muito dessa aqui, ó, esse Select Box. Aí você pode clicar na câmera e pressionar Delete, sem dó nem piedade. Seleciona a luz e dá um Delete também, porque eu não quero esse negócio. Ai, professor, mas eu gosto da câmera e da luz. Então deixa, mas é que essa paradinha aí me atrapalha um pouco, então eu prefiro sem. Vamos nessa. Aqui, eu vou selecionar esse cubo, é só clicar sobre ele. E na parte de cima aqui, ó, você tem as opções de edição. Geralmente a gente trabalha com Object Mode, que é para você manipular o objeto de uma forma geral. Então você pode colocar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Você pode girá-lo, você pode aumentar ou diminuir. Mas nós temos a opção de Edit Mode. No Edit Mode, você pode manipular pontos específicos. Então você pode, de repente, clicar nesse pontinho aqui, ó. E aí você pode vir com a ferramenta de movimentação. E aí você pode subir esse ponto, ou jogar para a direita, ou para a esquerda. Ou fazer várias coisas. Você também pode selecionar vários pontos, clicando e arrastando, ó. Fazendo tipo isso. E com a mesma ferramenta de movimentação, você pode vir aqui, ó. Subir e descer, jogar para um lado, para o outro e assim por diante. Porém, não é isso que nós vamos fazer. Mas a gente não vai fazer isso? Por que você está mostrando? É só para você entender a ideia, tá? Então, beleza. Aqui, eu vou ficar do jeito que está, na opção de Edit Mode. E eu vou pressionar A. Pressionando A, você seleciona todo o objeto. E aí o que eu vou fazer, ó. É não vir com a ferramenta de movimentação. Nós vamos vir com a ferramenta de escala. Então, na escala, ó. Aparece aqui uns controladores na tela. Então, eu vou clicar aqui, ó. Nesse controladorzinho. Que é esse verde, ó. Esse quadradinho verdinho. Então, se você clica e arrasta, ó. Você pode esticar ou amassar. Esticando ele aqui, ó. Se você segurar a tecla control. Do lado esquerdo. Lá em cima. Bem aqui, ó. Vai aparecer o quanto você está modificando. Então, clique e arrasta. Olha lá em cima. Está vendo, ó. Scale 1.2.3.4.5. E assim vai. Então, clique e arrasta. Segurando o control. Eu vou até 1.7, ó. Só para dar uma esticadinha. E agora a gente amassa. Só que desta vez, nós vamos vir aqui no quadradinho azul. Então, clica nele aí, ó. Segura e arrasta. E segurando o control. Eu vou amassar até lá em cima ficar, ó. 0.3. É isso mesmo. Eu sei que ficou bem amassado para ser um carro. Mas calma, tá? Isso aqui é só a parte de baixo. A parte de cima ali, que é onde vai ter. Onde a pessoa fica, né? Que geralmente entra o volante e tal. A gente faz depois, tá? Vamos só nessa parte aqui. Não se esqueça. Eu comentei com você. Que a gente pode trabalhar selecionando os pontinhos, né? Jogando para lá e para cá. Lembra disso? Sim, professor. Eu lembro. Então, essa questão aí de manipular os pontos. É uma das opções. Além de você mexer com pontos. Você também pode mexer com linhas e com faces. Ou polígonos. Tanto faz. Que é a mesma coisa. As linhas, basicamente, ó. Se você vir com a mesma ferramenta de seleção. Você pode clicar, ó. Sobre a linha e selecioná-la. E com a ferramenta de movimentação. Você poderia vir, subir e descer. E fazer aquelas mesmas coisas. O que difere. Nossa, falei bonito agora, né? O que difere. É que quando a gente trabalha com pontos. A gente tem pontos específicos isolados. Quando você trabalha com linha. A linha nada mais é do que a conexão entre pontos. Então, nesse caso, selecionando essa linha. A gente está manipulando esse ponto. E esse ponto ao mesmo tempo. Só que o que a gente vai fazer aqui. É não selecionar essa linha. A gente vai selecionar essa do lado. E essa do lado. Para você saber, não esqueça. Pelo amor de Deus. De olhar essas linhas que a gente tem aqui, ó. Então, essa linha verde corresponde ao eixo Y. E essa linha vermelha corresponde ao eixo X. Você pode ver aqui em cima. Por isso que eu sei qual que é a letra. Professor, de onde você tirou o X e Y? Você é louco? Não, não. Calma. É porque tem aqui o símbolo, tá? Então, o vermelhinho é X e o Y aqui, ó. Então, a gente sabe que o Y, quando ele está apontando ali, meio que para essa direção. Isso aqui é o fundo do objeto. Então, a gente vai selecionar essa linha aqui de cima. Segura Shift e clica nessa outra linha, ó. Então, eu selecionei as duas. O que eu vou fazer agora é botar o botão da direita na tela. E você vem nessa opção aqui, ó. De Bevel Latches. Aí, você pode clicar e arrastar, ó. Para a sua direita ou para a sua esquerda. Para fazer isso aqui maior ou menor. Mais ou menos isso aqui, ó. Acho que aqui está legal. É quase a metade dessa linha aqui. Não sei se você viu. A gente tinha altura, certo? A altura do objeto. Sim, professor. Eu sei o que é a altura. Então, tem a altura do objeto. Então, mais ou menos o meio dessa altura aqui, ó. Que é esse pontinho. É até onde eu vou fazer essa divisãozinha, ó. Feito isso. Quando você coloca esse Bevel. Aqui do lado esquerdo embaixo, ó. Aparece essa barrinha. Então, você pode clicar nela. E tem as opções do Bevel. No geral, o Bevel faz o quê? Pega uma linha e divide em mais linhas. Nesse caso, o padrão é fazer mais duas... Como que eu posso dizer isso? Estou explicando tudo errado. Volta. O padrão é pegar uma linha e transformar em duas. Mas você pode fazer com mais linhas. Então, aqui, por exemplo, ó. Você tem segmentos. Nesses segmentos, você pode clicar aqui na setinha do lado, ó. E colocar mais segmentos. Acho que eu vou colocar uns oito aqui. Ah, mas eu quero mais. Pode colocar mais. Ah, mas eu quero menos. Também pode. Mas aqui oito dá uma sensação legal. Olha, ó, fica arredondadinho. Não fica nem muito curvo, né? Assim, não tem linhas à toa. Mas também não fica uma coisa muito retona. Então, oito eu acho que está legal. Além disso, você tem essa opção aqui embaixo. Chamada Shape. Onde você pode clicar e arrastar, ó. Para fazer um Bevel para dentro ou para fora. Então, nesse caso, a gente vai deixar aqui o Shape, ó. 0,5. Você pode digitar mesmo, né? Vem aqui, ó. Seleciona tudo. 0,5. Pronto. Clicando aqui do lado de fora. A gente finaliza esse Bevel. E pronto. Temos aqui já um detalhezinho desse carro. Aproveitando. Eu sei que esta coisa de manipular objetos e fazer pequenas coisas pode ser uma coisa que você olha... Ai, professor, isso aqui é muito difícil. Calma. Não é tão difícil assim. É porque talvez você não tenha os conhecimentos mais básicos. E para ter os conhecimentos mais básicos, é só clicar do lado direito aí no card, ó. Para assistir o tutorial de como começar no Blender. Lá eu explico as coisas mais básicas, como movimentação no ambiente. E coisinhas que são essenciais para muitos tutoriais. Como, por exemplo, esse aqui. Então, se você estiver aí meio perdido, meio perdida, por favor, assista o tutorial lá. E depois você volta para esse aqui. Continuando. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, nessa parte do lado, eu vou criar algumas linhas de corte, né? Um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui. Então, para isso, você pode continuar nas opções de linhas. Você vem aqui na tela, ó. Você pode pressionar aqui o botão da direita. E você pode vir nesse aqui, ó. Loop Cut and Slice. Ou se você fala, não, professor, eu prefiro o atalho. Então, vai aqui no Ctrl R. Quando você dá um Ctrl R, ó. Você pode deixar na linha que você quer fazer esse corte. Nesse caso, a gente vai ficar nessa lateral aqui. Se eu der um clique aqui, eu vou fazer esse corte aí bem no meio. Mas eu não quero. Eu quero mais dois cortes. Então, você pode rolar o botão do meio do mouse, ó. E ele vai criando mais cortes ou menos cortes. Aqui, a gente vai deixar três. Então, você clica e você pode mover para lá, para cá, onde você quer. Só que eu não vou mover para lá, para cá. Eu vou deixar exatamente no local. Então, o que você faz? Pressiona Esc. Então, ele faz o corte de três linhas e deixa exatamente no meio. Mudando das opções aqui, ó. Eu comentei que a gente tem a opção de pontos, linhas. Mas eu não falei dessa. Essa opção aqui é de polígonos. Então, polígonos nada mais são do que esses blocos aqui, ó. Um polígono é meio que a junção de várias linhas. Então, não se esqueça. Nós temos o ponto. A linha que conecta pontos. E o polígono que conecta linhas. Então, quando você mexe o polígono, você está mexendo, tipo, tudo. Tanto as linhas quanto os pontos. Então, você pode selecionar, sei lá, esse aqui de cima, ó. Ele com uma ferramenta de movimentação. Você pode subir aqui, ó. Ou colocar para frente e para trás. Ou para a esquerda ou para a direita. Tanto faz. Só que não é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é vir debaixo do carro. Aí, você clica nesse polígono. Segura Shift. E clica nesse, nesse, nesse. E pressiona Delete. Quando você deleta, não se esqueça. Eu comentei que a gente tem as opções de pontos, opções de linhas e polígonos. Lembra? Sim, eu lembro. E tal. Que bom que você lembra. O que acontece? Aqui, quando você coloca Delete. Você pode definir o que você vai deletar. Se são os vértices. Que, na verdade, são os pontos. Os edges. Que são as linhas. Ou as faces. Que são os polígonos. Então, você fica nessa opção aqui, ó. De faces. Pronto. Ele vai criar esse buraco aqui debaixo do carro. Claro que, se fosse outro tipo de modelagem, a gente poderia fazer os detalhes aqui da parte de baixo do carro. Mas, não. Esse carro aqui, a gente não vai focar mostrando embaixo. Então, deixa do jeito que está. Voltando aqui, nas opções de pontos. Eu vou selecionar aqui, ó. Esse pontinho. Segura Shift. E clica nesse. Esse outro do outro lado. E esse aqui, ó. Só esses quatro pontinhos. Aí, o que você faz? Botão da direita. E vem na opção aqui, ó. De Bevel Vértices. Aí, o que acontece? Se você clicar e arrastar aqui, ó. Ele vai fazer um negócio meio estranho. Então, coloca só um pouquinho aí, ó. Dá um clique. E aí, você tem aqui este painel suspenso. É, você já sei. Você já explicou isso antes. Então, que bom que você lembra. Porque aqui, ó. A gente pode vir na opção de Width. Que é o tamanho dessa área. Mas, nesse caso, o que faz muita diferença é esse aqui, ó. De Shape. Então, se eu colocar mais para a direita, ó. Ele vai afunilando. Eu não quero. Eu quero o contrário. Eu quero que ele faça tipo um arco, ó. Então, você pode colocar mais ou menos isso aí. Aqui, para mim, ele está com o valor de 0,06, ó. E os segmentos aqui em cima. Você pode deixar até um pouco mais, talvez. Talvez uns 12. Para ficar um pouco mais curvado. Uma vez que você fez isso aqui. Eu vou deletar esse negócio. Pressionando Delete. E vamos onde? Muito bem. A gente vai aqui, ó. Na opção de Faces. Pronto. Criei esse buracão. Que é onde a gente vai fazer a roda depois. Ó, vamos fazer a roda agora. Não, ainda não. Aguenta só mais um pouquinho. O que eu vou fazer, ó. É vir nas opções aqui de Faces. Pressionar A. Para selecionar todo mundo. Botão da direita. E a gente tem uma opção aqui, ó. Que se chama Extrude Faces Along Normals. Então, quando você faz isso, ó. Você pode clicar e arrastar para fora. Para criar uma espessura. Ou para dentro. Eu vou para dentro aqui. Porque, como a gente meio que definiu, né. Qual é o tamanho do lado de fora. Se eu fizer isso. Vai ficar grotesco. Então, a gente coloca um pouquinho para dentro. Tipo isso aqui. Dá um clique. Pronto. Já fiz esse Extrude. O Extrude serve para isso. Para criar extrusão, né. Profundidade no objeto. Não desista. Pelo amor de Deus. Eu sei que quando a gente está modelando. Aquele negócio. Sai, professor. É muito difícil. Eu vou desistir. Não desiste, não. Pelo amor de Deus. Não me abandona. Vai me deixar aqui sozinho. Então, aqui, ó. Continua as opções aqui de polígonos. Aí, eu vou selecionar esse da frente. Roda aqui na parte de trás. Segura Shift. E clica nesse aqui, ó. Então, eu selecionei esses dois. Botão da direita. Você tem uma opção que se chama aqui, ó. Inset Faces. Se você clica e arrasta, ó. Se você joga para a direita e para cima. Está vendo que ele coloca um pouco mais. Como é que eu posso dizer? É como se ele pegasse o polígono. E criasse o polígono um pouco menor. Dentro da área dele mesmo, ó. Então, aqui você pode jogar um pouquinho. Para a direita e para cima, ó. Tipo isso aqui. Não precisa ser muito assim, não. Tá? Aqui já ficou demais. Tipo isso aqui, ó. Pronto. Ainda com esses polígonos do jeito que está aqui. Botão da direita. E você coloca de novo. Aí, eu sei. Extrude Faces Alognormals. Não é isso? Exatamente, ó. Então, a gente pode puxar aqui. Para a direita e para cima. Até ele empurrar um pouco para dentro. Se você empurrar demais, ó. Ele não funciona. Porque ele está identificando aquele primeiro Extrude que a gente criou profundidade nessa lataria toda. Então, vai no que dá. Coloca só um pouquinho para dentro ali. Tipo isso aqui, ó. Pronto. Clicou. Já era. Já fizemos esse Extrude aqui. Olha, eu não vou mentir para você. A parte do carro aí, dessa parte da base, meio que está pronta. O que a gente pode fazer são alguns detalhes. Então, vamos nessa. Olha só. Aqui, como a gente veio nessa opção de Edit Mode. Quer dizer que a gente está mexendo nesse objeto. Só que dentro dele. Ou seja, nas opções de pontos, linhas e polígonos. Eu não quero mais isso. Eu quero criar um novo objeto. Então, o que você faz? Vem no Edit Mode e clica na opção de Object Mode. Agora, esse objeto é uma coisa só. E se eu for em movimentação, rotação e escala, eu consigo manipulá-lo como uma coisa só. Não dá para mexer mais em pontos, linhas ou polígonos. Ah, professor. Mas e se eu quiser voltar em pontos, linhas e polígonos? É só ser lá em cima. Object Mode. Coloca aqui, ó. Edit Mode. E aí, você volta para lá. Mas, nesse caso, não é o que nós queremos. O que nós queremos é criar outro objeto. Então, para isso, você vai vir aqui na opção de Add. Mesh. E aí, você vai colocar a opção Dica do Bendito. Aqui, ó. UV Sphere. Que é uma bola. Nada mais é do que isso. Aqui, eu vou ficar de lado mesmo. Ficando de lado, a gente pode vir com a ferramenta de rotação, que é essa aqui. Clicar nessa linha branca aqui, ó. E girar essa bolinha para ela ficar mais ou menos no outro sentido. Até você alinhar, ó. Essa linha que a gente tem aqui. Nesse sentido aqui de pé. Vamos de novo. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vamos lá. Clicou, segurou e arrastou. Segura o Ctrl. Para ele dar aquela travadinha básica, ó. E deixa mais ou menos alinhado nesse sentido. Isso aqui, só para ficar assim mais bonitinho, né? Para essas pontas aqui. Seriam as pontas do nosso farol. Tipo isso. E aí, eu vou diminuir um pouco. Para diminuir, a gente pode vir com a ferramenta de escala. Só que a ferramenta de escala, né? Aqui do Blender, ela é meio chatozinha. Então, o jeito mais fácil é você pressionar aqui S. Pressionou S, ó. Você pode diminuir a escala até onde você quiser. Eu vou deixar mais ou menos isso aqui, ó. Um pouquinho menor, tá vendo? Do que a altura da lataria toda, tá vendo? Tô vendo. Então, tipo isso, ó. Então, clicou, pronto. E eu posso jogar para frente. Não se esqueça. A frente do carro. É essa opção aqui, ó. Do Y. Só que onde não tem o Y, tá? Então, esse aqui é o fundo do carro. E essa é a frente. Vai com a ferramenta de movimentação. Clica aqui, ó. Nesse triangulinho. Nessa setinha verde, né? E joga para frente. Até a gente chegar mais ou menos aqui, ó. Até você alinhar mais ou menos a seta azul. Tá vendo a seta azul? Tô vendo. Então, a seta azul ficar alinhada bem ali no comecinho do carro, ó. Então, é isso aqui que a gente tem. O que eu vou fazer é amassar um pouco. Então, agora sim, com a ferramenta de escala. Que é essa aqui. Vai no quadradinho verde, ó. E a gente pode amassar um pouquinho. Até um 0.5. Não esqueça, tá? Tô com o CTRL, ó. Então, segura o CTRL. Um 0.5 lá em cima, ó. Legal. Já fiz isso. Visualizando de frente. Eu vou com a ferramenta de movimentação. E eu posso jogar um pouquinho aqui para o canto. Tem alguns ângulos que não dá para a gente enxergar direito. Tá vendo, ó. Essas limitações que a gente fez. Então, você pode vir aqui em cima. Neste botão. Ou melhor. Estou confuso. Por favor, me perdoe. Estou meio louco. Não é esse botão. É esse botão aqui, ó. E você coloca aqui, ó. Wide Frame. Neste Wide Frame, você tem a opção aqui do lado de Opacity. Onde você pode diminuir um pouquinho. Eu acho que o Opacity aqui em 1.0 é meio demais, né? Então, um pouquinho menos, ó. Tipo isso. Só para a gente conseguir enxergar. Então, de frente, ó. Você tem esse farolzinho aqui. Eu acho que o farol está meio grande. Então, eu vou pressionar S de novo, ó. E diminuir só mais um pouquinho. Tipo isso. Jogar talvez um pouquinho mais para o canto. Eu preciso de outro farol, né? Porque dá para ter um monofarol. Até daria. Mas não faz sentido, né? Você pode tomar uma multa se acontecer isso. Então, eu vou duplicar. Para duplicar, você tem um botãozinho maravilhoso. O atalho que é o Shift D. Pressiona o Shift D, ó. Ele move. Só que ele move de um jeito que fica muito livre da tela. Então, se você pressionar a tecla X. Ele alinha para você aqui, ó. No eixo X, certo? Esquerda e direita. Então, eu vou colocar mais ou menos nesse canto. O que acontece é que colocar exatamente do lado oposto. Pode ser um pouquinho difícil. Então, esse aqui, ó. Está bem na direita, certo? Certo, professor. Então, só que esse aqui talvez não esteja na mesma posição oposta. Então, seleciona esse aqui. Vem do lado direito nessa opção aqui, ó. Que é a barrinha de Properties, né? De propriedades do objeto. E a gente tem esse Location X. Que é o ponto X nele, ó. Clica aqui nesse número que a gente tem. Dá um Ctrl C para copiar. Seleciona esse outro aqui, ó. Farolzinho da esquerda. Vem no Location X. Pressiona menos nas opções do valor. E pressiona Ctrl V para colar o mesmo valor que a gente tinha lá. É que, no caso meu, estava bem próximo da posição. Mas, se você fizesse isso, sei lá. Seu farol está aqui, ó. E você fizesse isso, ó. Menos Ctrl V. Ele cola exatamente daquele lado, ó. Só que no sentido oposto, ó. Lindo e maravilhoso. Já temos os dois faróis. Eu acho que eu vou selecionar os dois. Clicar nesse. Segura o Shift. Clica nesse. E com essa setinha verde aqui, ó. Com a ferramenta de movimentação. Não esqueça. Move um pouquinho para dentro ali, ó. Só para entrar um pouquinho mais no carro. Senão fica meio para fora, né? Acho que aqui está um pouquinho melhor. Aqui na frente do carrinho, ele tem um detalhezinho que eu acho muito legal. Que é... Eu sempre esqueço. Ah, eu não sou muito bom com carros, nem com nomes de carros. Mas é uma pecinha que fica na frente do carro aqui. Confia. Confia que o negócio vai ficar legal. Eu vou vir aqui e adicionar essa peça. Para isso, a gente vai na opção de... Muito bem. Na opção de Add. Depois Mesh. E dessa vez, a gente vai em Plane. O Plane nada mais é do que um bloco mesmo, ó. Aqui por baixo dá para ver, ó. É um blocão. Uma coisa que não tem profundidade. O que a gente vai fazer, ó. É deixar de lado. E com a ferramenta de rotação, eu vou girar, ó. Até ele ficar de pé. Para ficar mais fácil, quando você rotaciona, clica e arrasta. Mas joga o seu cursor do mouse, ó. Um pouco mais longe do meio, que é mais fácil de você rotacionar. Se você deixar muito pertinho, ó. Ele faz uns ângulos muito marcados. Um pouco mais longe é melhor, ó. Para você controlar. Então você segura o Ctrl. E vai até ele ficar alinhado retinho. Ficou? Ficou, professor! Então vem com a ferramenta de movimentação. E joga lá para frente do carro. Aqui é mais fácil da gente manipular. Visualizando de frente, vamos começar a fazer algumas alterações nesse negocinho aqui, ó. Então o que você faz? Vai na opção aí, ó, de Edit Mode. Então deixa selecionado. Vai lá em cima, Object Mode, e clica em Edit Mode. Ô professor, não tem um atalho para isso, não? Claro que tem um atalho. Você pode pressionar a tecla Tab. Pressionou Tab. É a mesma coisa que você navegar entre Object Mode, ó. E Edit Mode. Então a gente vai ficar em Edit Mode. E aí, como ele já está todo selecionado, se o seu não tiver, é só pressionar A. Então selecionou todo mundo. Com a ferramenta de escala, eu vou diminuir aqui, ó, nesse quadradinho azul. Até ele ficar mais ou menos na mesma altura. Se estiver meio difícil, ó, se aproxima um pouco mais. Até ele ficar na altura do farol. Tipo isso aqui, ó, mais ou menos. E nesse quadradinho vermelho eu vou diminuir. Até você ter mais ou menos a mesma distância, ó, do farol até esse cantinho. E desse objeto até esse. É, mas não está igual, professor. Esse aqui está um pouco maior. Ora, então, por isso que eu disse mais ou menos, tá? Não é uma coisa que tem que ser exatamente, não, ó. Mais ou menos isso. E eu vou criar um corte. Então você pode ficar na ferramenta aqui em cima. Ou a ferramenta, não, né? Nas opções de linhas. E aí você pode vir, ó, pressionar botão à direita. E você coloca aqui aquela opçãozinha de Loop Cut and Slice. Ou atalho, né? Ctrl R. E aí você vem nessa linha aqui da esquerda ou da direita, tanto faz. E rola o botão do meio até você ter dois cortes. Não, mas e se eu quiser mais cortes? Então pode colocar mais cortes. Mas é que dois aqui já está legal. Você começa a colocar muito, ó. Vai ficar meio bagunçado. Então só dois cortezinhos. Clica e pressiona Esc para ele deixar isso aqui alinhado. O que eu vou fazer agora é fazer a mesma coisa que a gente fez no carro aqui, ó. De dar essa leve arredondada. Lembra? Sim, professor. Eu lembro. Então a mesma coisa. Só que nesses cantinhos aqui. Então fica nas opções de pontos, ó. Selecionou? Seleciona esse do canto. Segura o Shift. Seleciona esse aqui. Esse de baixo. E esse de baixo. E aí botão da direita. Bevel Vértices. E aí você arrasta, ó. Até ele criar ali um bevelzinho. Esse bevel está no sentido errado. Está jogando para dentro. Mas, meu Deus. Ninguém merece isso. Então coloca só um pouquinho de bevel aí, ó. E aí vem no painelzinho que a gente tem na esquerda. E muda o shape para 0,5. Então ele vai deixar arredondadinho. Esses segmentos, talvez não precise de tantos assim. Acho que uns 8 aí, ó. Já está bom. E nesse Width, que é o tamanho, ó. Coloca de um tamanho que ele fique mais ou menos encostando esse bevel aqui, ó. Perto desse pontinho. Se você colocar demais, ó. Ele começa a esticar só em cima. Nós não queremos isso. A gente quer que ele arredonde proporcional. Tipo isso aqui. Terminou? Terminei, professor. Nem foi tão difícil assim. Está vendo? Eu falei para você que era facinho, ó. Eu vou vir aqui em cima. Sair do Edit Mode. Pressionando Tab. E aí, ó. Nós já temos esse detalhe. O que acontece é que... Esse detalhe, na verdade, ele não é feito de um bloco. Ele... O que eu queria fazer é que as linhas que eu tenho aqui, elas tivessem espessura. Ah, professor. Dá para fazer isso? É claro que dá para fazer isso. Para fazer isso, muito fácil. Deixa selecionado ele. Vem aqui, ó. Nessa ferramenta, que é a ferramenta da aba de Modifiers. Que são opções que modificam o seu objeto de forma geral. Então, em Add Modifier, eu vou colocar esse aqui, ó. Que se chama... Cadê tanta opção que a gente vai ficando louco? Aqui, ó. Wireframe. Esse Wireframe, o que faz? Pega as linhas e cria espessuras nela. Uma opção bem legal é você ativar esse aqui, ó. Boundary. Acho que é Boundary que fala. Posso estar enganado sobre isso. Mas se eu estiver enganado, por favor, ignore. Esse Boundary, o que ele faz? Ele cria um pouco mais de espessura nos cantos, ó. E esse Thickness, aqui, ó. Você pode aumentar a espessura. Eu acho que o Thickness, um 0,05. Está bacana. Se, de repente, você colocar o mesmo valor que eu falo. Ah, professor, o meu ficou muito fino. Ah, o meu ficou muito grosso. Então, o que você faz? Coloca um valor que fique mais ou menos igual você está vendo aqui no meu. Para a gente seguir mais ou menos essa mesma ideia. Essa opção de Thickness depende muito do tamanho do seu objeto na cena e de muitos outros fatores. Então, no geral, é isso aqui. Com a ferramenta de movimentação. Seleciona aqui, ó. A seta verde e arrasta até ele entrar um pouquinho dentro da lataria, ó. Então, vai empurrando, ó. Tipo isso aqui. Até mais ou menos a metadinha dele. Então, temos o carrinho já com os faróis e esse detalhezinho na frente. Aqui a gente tem dois caminhos a cegueira. Ah, já sei, professor. A gente faz a parte de cima do carro, né? Tipo isso aqui. Ou a gente faz as rodas. Exatamente. Então, as rodas eu vou deixar para o final. Não, quero as rodas agora. Não. A roda depois. Segura essa onda aí, ó. Então, sai fora da opção de Edit Mode. Volta para Object Mode. Aqui em cima eu vou de novo em Edit, Mesh e eu vou em Cube. Esse cubo é um cubo normal. Como a gente teve no comecinho. O que eu vou fazer, ó. É deixar o meu cursor um pouquinho mais do lado de fora. Pressionar S. E diminuir até esse cubo na lateral, ó. Encostar naquela primeira linha que a gente fez no Bevel, ó. Mais ou menos isso aqui. E aí eu posso subir um pouco mais com a ferramenta de movimentação. Tipo isso. Aqui é com você. Se você quiser um pouco mais para dentro, mais para baixo, tanto faz. Mas acho que aqui já está ótimo. Então, vamos editar essa parada. Então, eu vou pressionar Tab para entrar no Edit Mode. Pressionar Ctrl R. E aí eu vou criar um corte aqui, ó. Então, clica e pressiona Ask. Faz um cortezinho exatamente no meio. Nas opções de linhas que a gente tem ali em cima, ó. Eu vou selecionar essas duas de cima aqui da esquerda. Seguro Shift e seleciona essas duas também. Botão da direita. Bevel LEDs. Joga um pouquinho de Bevel. Tipo isso. E eu vou manter as mesmas opções. Shape 0.5. E os segmentos 8. Então, você tem isso aí, ó. Uma vez que a gente tem isso, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na frente, ó. Que era fazer aquela opção de Inset. Lembra que a gente diminuiu um pouco essa área? Sim, professor. E eu lembro. Então, mesma coisa aqui. E nesses outros polígonos que a gente tem. Então, fica na opção ali, ó. De polígonos. Seleciono da frente. Segura Shift e seleciona esses daqui. Continua girando. Seleciono de trás. Shift. Selecionei todo mundo. Aí eu vou pressionar botão da direita. Inset Faces. E aí a gente pode diminuir um pouquinho. Quando a gente diminui, está meio estranho, né? Porque eu queria diminuir cada uma das áreas, né? E não fazer uma diminuição de tudo. Então, neste painel suspenso. Você tem essa opção chamada Individual. E automaticamente, ó. Ele faz um Inset para cada um. Agora eu vou vir aqui com o botão da direita. Extrude Faces Along Normals. E a gente coloca um pouquinho desse negócio. Se você colocar demais, ó. Vai atravessar os pedaços que a gente tem. Então, a gente coloca mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Clicou do lado de fora. Está aí o nosso Extrude maravilhoso. Está faltando o quê? Está faltando uma roda. E agora vamos na roda. Porque chega desse carrinho que eu não estou aguentando mais. Então, aí, ó. Fazer o seguinte. Eu vou sair do Edit Mode pressionando Tab. E vou inserir um novo elemento aqui. Vindo lá em cima em Add, Mesh. E a gente coloca esse Cylinder. Para visualizar só o cilindro, né? Porque o cilindro, assim, está meio que bagunçado com tantos elementos. Eu vou pressionar a tecla Barra. Então, quando você coloca Barra, você isola o seu objeto. Que é a mesma coisa que você deixar ele selecionado. Vai lá em cima em View. Em View você vem Local View. Toggle Local View. Ele deixa esse objetinho isolado. Então, a gente jogou tudo fora. Não, não, não. Ele deixou isolado. Os outros objetos estão aqui ainda que a gente criou. Eu só fiz isso para ficar só esse, para ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer aqui é pressionar a tecla Tab para entrar nas opções de edição. Com a ferramenta de escala, eu vou diminuir um pouquinho aqui nesse eixo Z. Aqui não tem um valor específico. Mas, se você quiser, junto comigo, um 0.4 ali nas opções que a gente fez, segurando o Ctrl, até lá em cima ficar 0.4, 0.5. Ah, 0.5 que é muito, né? Vai aparecer o pneu do carro do Batman, muito grosso. Então, 0.4 eu acho que está um pouquinho melhor. Beleza, feito isso, eu vou vir aqui na parte de cima, selecionar esse polígono. Vou pressionar a tecla I para fazer aquele inset e vou diminuir um pouquinho. Botão na direita e dessa vez eu vou nesse Extrude Faces. Para ficar mais fácil, pressiona a tecla E e a gente puxa um pouquinho para dentro. Feito isso, eu vou criar... Acho que aqui foi muito, né? Vou de novo, ó. E só isso aqui. Não vai empurrar demais, vai ficar um pneuzinho meio estranho. Aí eu vou colocar mais um objeto. Do jeito que está, se você quiser uma pequena coisa, um pequeno detalhe muito importante é... Quando você sai da opção de Edit Mode e você vai lá na opção de Add e adiciona um novo objeto, esse objeto fica separado aqui. Então, você tem ele separado. No caso, a gente tem a parte do carro separada, aquele detalhe da frente, os faróis, a parte de cima do carro ali. Só que nesse caso, eu vou adicionar aqui um objeto que vai fazer parte da roda. Então, eu não vou sair do Edit Mode. Eu vou continuar nele. E eu vou vir aqui em cima na opção de Add. E no Add a gente coloca Plane. Visualizando de lado aqui, eu vou subir um pouco com a ferramenta de movimentação. E aí, visualizando de cima, ferramenta de escala. A gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó. Para ele ficar um pouco mais fino. Tipo isso aqui, ó. E depois também aqui no eixo X, ó. Mais ou menos isso aqui. É tipo, esse carrinho tem como se fosse uma cruzinha, um símbolo de mais, né? Nessa partezinha, ó. Então, feito isso, eu vou pressionar a tecla E para dar um Extrude, ó. De leve. E aí, o que eu vou fazer é selecionar esse pedaço todo. Para selecioná-lo todo, você pode selecionar um polígono e pressionar o atalho Ctrl L. Então, ele seleciona todos os objetos que estão conectados. Com a ferramenta de movimentação, eu vou vir e descer um pouquinho, ó. Até ele entrar dentro dessa parte da roda. O que eu vou fazer agora é duplicar esse objeto. Então, visualizando de cima mesmo, eu vou no famoso Shift D. E aí, eu quero rotacionar. Então, ao invés de mover, eu vou pressionar R, ó. Então, vamos lá. Muito cuidado, que eu sei que esse negócio... Oh, professor, que loucura esse Blender! Calma, calma. Pressionou Shift D. Ele duplica. E aí, eu posso mover aqui na tela em vários locais específicos, certo? Então, Shift D, eu posso mover. Mas eu não quero mover ele na posição. Eu quero só girar. Então, eu pressiono R de rotação. E aí, eu posso girar aqui, ó, segurando o Ctrl e deixar alinhado na vertical. É isso mesmo? Clica aí, ó, e solta. Automaticamente, a gente tem esse detalhe. Clicando do lado de fora, ó, tá aí. A gente tem a nossa rodinha. O que acontece é que a roda não está na posição correta. Então, eu vou pressionar Tab para sair das opções aqui, ó. E vou de novo lá em cima, em View, Local View. E clica aqui, ó, em Toggle Local View para visualizar todos os elementos. Visualizando de frente, eu vou girar. Então, com a ferramenta aqui de rotação, ó, clica no cantinho, gira aqui, ó, segurando o Ctrl para alinhar certinho essa roda. E pressionando S, eu posso diminuir um pouquinho, ó, até ela ficar mais ou menos o tamanho dessa lataria toda, ó. Então, a gente tem essa rodinha aí. O que acontece é, a gente precisa de quatro rodas. Ó, professor, então vai ter que fazer isso várias vezes? Não, pelo amor de Deus, ninguém merece. Eu vou usar uma função aqui que vai duplicar a roda para esses quatro lugares que a gente tem. Então, o que você faz, ó? Fica na opção de Object Mode, igual tá. Seleciona a nossa rodinha. Vem do lado direito nas opções aqui, ó, de Modifiers. E clica aqui em Add Modifier. Você vai colocar esse aqui que se chama Mirror. Esse Mirror é meio maluco de explicar, mas basicamente ele vai entender o centro do seu objeto aqui, ó. Esse meião todo, ó. E aí, o que você tiver de um lado, ele vai duplicar aqui para o outro. Então, qual que é a ideia? Você acabou de aplicar aqui, sim, o Mirror. A gente vai mudar esse Mirror para essa opção aqui de Y e Z. Mas não vai deixar a opção aqui de X, certo? Então, só ativa aqui, ó, Y, Z. E aí, você, com o pneu selecionado, pressiona Tab para entrar nas opções de edição. Pressiona A para selecionar todo mundo. E com a ferramenta aqui de movimentação, ó, joga para o seu ladinho aqui, ó. Até mais ou menos chegar na parte da lataria. E nessa setinha verde, joga aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, ó. Tanto faz. Eu vou deixar mais ou menos alinhado aqui, ó. Um pouquinho dentro da lataria. Virando aqui de lado ainda, ó. Eu posso vir e só descer um pouco esse pneu, tipo isso. E talvez colocar um pouquinho mais para frente, ó. Então, o que acontece? Por colocar esse mirror, ele duplica. Então, a partir do meio, tudo que eu tenho para a direita, ele coloca para a esquerda ou vice-versa. Como eu estou colocando esses outros eixos, né, tanto Y quanto Z, ele vai duplicar não só para os lados, mas também para frente e para trás. Por isso que nós temos as quatro rodas desse carrinho maravilhoso. Aqui, a gente poderia terminar aqui, né, porque é um carrinho extremamente simples, no estilo cartoon, né, para um joguinho mais básico e tal. Só que, acho que falta um retrovisor, né, só para a gente não fazer nenhuma barbárie. Então, é o que eu vou fazer, ó. Eu vou ficar no Object Mode, só voltar lá para cima. E aí, eu vou pressionar aqui, aquela opção de Add, Mesh, e a gente coloca esse Cube. Visualizando de frente, ó, eu vou pressionar S para diminuir um pouquinho esse quadradinho, até ele ficar do tamanho ali, ó, dessa parte do... Esse detalhe que a gente fez na frente, sabe? Sim, professor. Então, mais ou menos isso aí, ó. Feito isso, a gente pode vir aqui e eu vou pressionar a tecla Barra. Mas o que é Barra? É a mesma coisa que ele lá em cima e viu, depois na opção de Local View, Togo Local View. Eu já expliquei isso antes, pelo amor de Deus. Então, aí, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar bem de frente dele mesmo. Se você tiver dificuldade, como eu estou tendo aqui, deixa um pouquinho longe para você conseguir enxergar o objeto, ó. E você pode pressionar Barra de novo, só para a gente achar aqui o carrinho do jeito certo, ó. Então, aí sim, a linha de frente pressiona Barra. Então, a gente sabe que a gente está de frente com ele aqui. O que eu vou fazer, ó, é entrar nas opções de Edit Mode. E aí, eu vou amassar um pouquinho, ó, nesse eixo aqui do Y. Então, vem com a ferramenta de escala, ó. Amassa um pouquinho aqui. Segurando o Ctrl, você pode ir até um 0.2 ou 0.3, mais ou menos, ó. E o que eu vou fazer agora é ficar em linhas. Selecionar essas linhas aqui do cantinho, ó. Não se esqueça, eu já expliquei isso antes, mas clica em uma só. Segura Shift. Clica nas outras. Botana direita. Bevel Edges. E a gente coloca um pouquinho aqui, ó, para arredondar. O que eu vou fazer agora é colocar um outro elemento. Então, a gente vai lá em cima em Edge. E a gente vem na opção aqui, ó, de Cylinder. Ué, meu senhor, mas quando você faz isso, você vai adicionar dentro do mesmo objeto, né? Você não foi aqui para a opção de Object Mode. Então, não fui. Porque eu quero colocar isso aqui fazendo parte do retrovisor. Por isso que eu coloquei aqui diretamente nele, ó. E a gente pode pressionar S para diminuir o tamanho. Até ele ficar aqui relativamente pequeno, ó. Um pouquinho... Até ele entrar dentro da parte aqui, ó. Do retrovisor que a gente fez. Com a ferramenta de movimentação, eu vou descer um pouquinho, ó. E a gente pode vir e jogar um pouquinho para o nosso lado esquerdo. Talvez subir um pouco mais. Talvez com a ferramenta de escala, para ficar mais fácil, ó. Eu posso esticar aqui, ó. No eixo Z. Deixando um pouquinho maior. E com a ferramenta de movimentação, a gente deixa aqui no cantinho. Pronto, ó. Nosso retrovisor maravilhoso. O que acontece é que o retrovisor não está no local correto. Então, o que a gente faz? Pressiona a barra para conseguir enxergar tudo. E aí, ó. Você pode vir nas opções que a gente tem aqui. Talvez no Object Mode mesmo. Só para ficar mais fácil. Seleciona o retrovisor. Ele está bem aqui debaixo do carro, ó. Vai de novo. Ok? É, já sei. A opção vai vir aqui. É de modificar. O que acontece é que ele duplica de um jeito meio estranho. Mas é isso mesmo. Calma. Vem aqui na opção, ó. Do nosso Edit Mode. Pressiona A. Para selecionar o retrovisor inteiro. Vem com a ferramenta de movimentação. Joga um pouco para a direita. Joga um pouco para cima. Até você alinhar ele aqui. Nessa partezinha, ó. Bem nesse cantinho da lataria. Eu acho que ele está meio grande ainda. Pressionando o S, ó. Eu vou diminuir um pouquinho mais. Tipo isso. E com a ferramenta de movimentação, joga para cá. E desce um pouquinho. Visualizando de lado. Joga um pouco mais para frente, ó. Porque quem tem que enxergar isso é o motorista, ó. Então está aí o nosso carrinho lindo e maravilhoso finalizado. Para salvar essa parada aqui, é muito simples. É só pressionar Ctrl S. Ou ir lá em cima na opção de File. Depois Save. E aí você escolhe um local específico no seu computador. Que você pode navegar aqui, ó. Nos seus HDs. E define um nome aqui. Um nome bonito. Tipo Carro Lido e Maravilhoso. E aí você coloca Save Blender File. E ele está salvo. Prontinho, ó. Ufa, terminamos o nosso carrinho. Lembrando, tem outros tutoriais aqui no canal sobre Blender. Tem um bem legal. Seguindo essa ideia de objetos mais simples, né. Uma coisa mais retona. Que é como modelar um teclado 3D no Blender. Igual você está vendo aí, ó. Bem bonitinho, maravilhoso. Então se você quiser assistir, clica do lado direito no card. Porque esse tutorial está topíssimo. Se o seu coração está desejando fortemente aprender tudo o que você precisa para criar os seus próprios projetos usando o Blender. Eu tenho que te dizer que o meu curso online de Blender está na descrição do vídeo aí embaixo. Lá você aprende tudo o que você precisa para criar os seus projetos. Agora, tão legal quanto esse curso é o cupom de desconto que também está na descrição do vídeo. Só vai, vai, vai logo. Ah, pensando em ir embora sem assistir os outros tutoriais aqui do canal, não é? Não faça isso, por favor. Clica aqui do lado, ó. Tem mais alguns tutoriais de Blender. É isso, esse é o meu último pedido para este final de vídeo. Tchau.